Eu trabalho já há 35 anos nessa atividade de nutrição animal e pastagens e sou um dos fundadores da BICSAL. Então eu trabalho junto auxiliano, além de desenvolver produto, fazer os produtos, treinamento da equipe técnica para dar apoio ao produtor rural e fazer esse tipo de evento, como palestras, dia de campo. Esse é o meu trabalho dentro da BICSAL. Aqui hoje nós queremos mostrar para vocês como a Fazenda Bom Retiro conduz a sua atividade, que nós chamamos uma atividade de gato e corte de ciclo completo. O que é? O que faz? A cria, a recria, a engorda. Muitas vezes o produtor faz conta e fala que a cria não compensa, a cria é ruim. O bom é a recria. O bom é a engorda, a cria não presta. E a gente vê que o bom mesmo é agregar valor em tudo quando você vem fazendo correto e o que a gente costuma falar, construindo o animal. Então, esse animal que vocês vão ver, gordo ali, está engordando, esse aqui é uma desmama, vocês viram na cria lá, desde a barriga da vaca, o animal está sendo construído. Ele está sendo observado a genética, está sendo observada a sanidade dele, está sendo observada a nutrição já desde a barriga da mãe. Então, o que que faz? A cria desmama bezerros de boa qualidade, mesmo que o custo, às vezes, aparentemente é um pouquinho maior, falar que não compensa, é melhor eu comprar um bezerro de mil do que gastar oitocentos para fazer um. Mas a qualidade desse bezerro que você faz, vai refletir agora. Por isso que, geralmente, quem produz um bezerro de excelente qualidade, ele vai querer levar o bezerro dele até matar. Então, aqui nós podemos ver um exemplo, aqui nós vamos falar da recria. Aquele bezerro que a cheira falou lá, que desmamou, nós trouxemos ele para cá, são aqueles boi que estão lá em guarda ali hoje. Isso aqui é registrado no ano passado. Então, na recria, o que que é? É um bezerro do dia que desmama até ele acabar o crescimento dele e entrar para em guarda. Geralmente, isso só volta por volta de 400 quilos, 420 quilos. Quando o animal cresceu, desenvolveu o músculo e agora vou dar só acabamento na carcaça. Aí eu chamo de engorda. Então, aqui é a recria. Então, nós vamos mostrar técnicas de suplementação e manejo que geram maior quantidade de arrobas por hectare ao ano. O pecuarista tem que começar a saber o número da propriedade dele. Quantas arrobas você produz de boi por hectare ao ano? Muitas vezes a gente não sabe. Pergunta um laborista de soja. Quanta saca de soja se produz por hectare, ele sabe. O de migo, sabe. Quanto custa cada saca de soja, ele sabe. Quanto custa a sua rouba produzida, não sei. Então, nós pecuaristas, eu incluo também, no meio. Nós tudo, nós somos meio largadão mesmo. E nós precisamos mudar isso, porque a atividade está cada dia exigindo mais da gente. As margens estão ficando cada dia mais apertadas e a gente tem que ganhar com a produtividade. O frango, se a pessoa for abrir uma granja de frango para criar frango, para matar com 90 dias, pequena quantidade, ele tem prejuízo. Então, as granjas têm que ser muito eficientes. Criar quantidade grande, matar rápido, fazer genética boa, ração boa, manejo bom. Então, nós pegamos aqui o exemplo, duas bezerradas, que hoje são os voos que estão na engorda. O lote 1 com 180 animais e o lote 2 com 200 animais. E esses bezerros machos na fase de cria, nós sempre procuramos fazer isso aqui. O produtor tem que construir o bezerro. Então, a cheira falou lá, nós começamos desmamando um bezerro de carcaça melhor, para eu poder colocar musculatura nele agora. Eles nasceram, geralmente o nascimento aqui no norte é esse, agosto, setembro, outubro. Eles nasceram de 2016. Porque geralmente a vaca pega cria quando começa a ter pasto, vamos outubro, novembro, dezembro, até janeiro. E aí vai nascer, agosto, setembro, outubro, vai desmamar, oito meses depois, abril, maio e junho. O peso médio da desmama dos machos foi 237 quilos. Olha, para os 8 arrobas. É ver que a média nossa de desmama, quando a gente sai para comprar bezerro aí, desmaminha normalmente, 5 arrobas, 5 arrobas e meia, 6 arrobas é um bezerrão, excelente. Mas nós podemos, muita gente aqui, eu acredito que muitos de vocês desmamam um bezerro de 7 arrobas. E por que não desmamam de 8? Eu sei que tem muita gente aqui que desmamam um bezerro de 8 arrobas também. Isso por quê? Porque ele veio construindo o bezerro durante essas falhas. Então, no lote 1, 180 animais, porque os lotes, geralmente, ele, todo lote de bezerro na fazenda, dá cabeceira, meio e fundo. Então, aqui foi desmamado um lote mais velho também, que nasce o primeiro, 180 animais, um lote de 200 animais. Olha, eles foram desmamados e entraram na recria, você vê, desmamou, abril, maio e junho. Então, ele pegou a seca toda, ele pegou uma seca, julho, agosto, setembro, de bastante seca. E terminou a recria em janeiro de 2018 agora. São aqueles animais ali que saíram, ficaram oito meses na recria. Olha, eles desmamaram com 237 e chegaram em janeiro com 414 quilos. Se eu dividir essa diferença de peso de 237 para 414, por oito meses, eles ganharam 727 gramas por animal dia. Isso por quê? Porque o bezerro foi bem desmamado e recebeu comida. Ele recebeu comida na desmama. Quando eu desmamo o bezerro e solto ele no passo e esqueço dele, quem lhe faz? Revolta. Ah, o bezerro leva 3, 4 meses para recuperar da desmama. Mas porque tirou a mãe, tirou o leite, qualquer um vai regredir. Mas não, eu tirei da mãe, tirou o leite, mas dei um proteinado para ele. Vocês viram lá na parte? A 0,3% do bisbigo. Ou seja, 3 gramas para cada quilo. Bezerro de 240 quilos, comendo 240 vezes 3, 700 e poucos gramas por dia. Um proteinado que o Peninha mostrou lá. O milho, o faré de soja e o núcleo, o big sal para fazer o proteinado. Então depois nós colocamos custo tudo ali. É, no lote, esse aqui nós esquecemos de colocar nessa parte, é um pasto de 83 hectares. 83 hectares eu passei 180 bezerros. Isso dá uma lotação de 2,2 bezerros por hectare. É um ponto importante também, porque eu vou multiplicar a minha produção de carne pelo tanto de animal que eu tenho em um hectare. Então se eu fizer a nota desse ganho de peso, vezes por dia, vezes 240 dias, são 8 meses. E vezes o número dividido pelos 83 hectares, eu vou ter que produzir, nesse período, 390 quilos de peso vivo. Que significa 13 arrobas por hectare em 8 meses. Olha já, no sistema tradicional, se solta um bezerro desmamado no pasto, quanto que ele ganha por ano? 5 arrobas. 4, 5 arrobas por ano. Por ano. Aqui em 8 meses ele ganhou 13 arrobas. Tá? Aí custa, custa, na mão é lá embaixo, tem custo para isso, mas é investimento. Olha bem, no outro lote, que ganhou menos, ah, mas esse lote foi pior. Foi. É um lote, talvez um lote pegou mais seca do que o outro, né? Mas o banho foi bom, ele não perdeu peso, ele ganhou 50 gramas por dia. Ele ficou 11 meses, porque ele desmamou por último, ficou mais tempo no pasto. E ele ganhou, nesse período, foi para 420 quilos. Saiu de 240, foi para 420 quilos. Se eu dividir isso por 11 meses, vai, e dividir pela área, que são 108 hectares para 200 animais, praticamente 2 animais por hectare, me dá 11 arrobas por hectare no período de 11 meses. Se eu passar por ano, para eu fazer quantas arrobas eu produzo por hectare no ano, eu divido as 11 arrobas por 12 meses, e multiplico por 12, e teve um ganho de 12 arrobas por hectare no ano correspondente. E esse aqui ganhou 3 em 8 meses, e em 1 ano significa 19 arrobas. Então você vê, a produtividade na alegria está perto de 12 a 19 arrobas por hectare no ano. Isso é uma produtividade 3 a 4 vezes maior do que a média nacional. Tem coisas excepcionais de outros, não. Tem animal bom e comida boa. É o que todo mundo vai ter que fazer. Suplemento bom, pasto bom. Olha as pastagens, não falta, não tem rapador. Olha o animal, o animal meio sangue, angus melóide. É bom? É excelente. Ganha muito peso? Ganha. Mas tem que comer. Esse animal sem comida, ele é pior do que o negócio. Às vezes a pessoa fala, ah, eu estou inseminando, eu resolvi o problema. Não resolveu, você criou mais um problema. Eu inseminei, agora eu tenho animal mais exigente. Eu tenho que dar mais comida para o animal. Então, com isso, nós chegamos ao resultado financeiro. O custo do bezerro produzido é R$772,00. A Sheila mostrou lá na alegria. Ah, mas esse bezerro é o dinheiro pobreza, eu vou comprar ele. Tudo bem, vai cair um pouco. Mas nós queremos mostrar aqui que o que ela fez de bom lá, vai ganhar aqui, não ganha só lá. Por isso que ele não vende o bezerro dele. Ele vai pegar um bezerro desse e vender por R$1.200,00, é muito melhor ele levar para frente. Então, o custo do bezerro, custo médio do suplemento, comendo R$700,00 por dia, todo dia, custou R$285,00, custo operacional, hein? Isso é custo da mão de obra, custo das instalações, custo da hora máquina. Nós consideramos, para tratar animal a pasto hoje, R$0,40 por animal dia, que dá em torno de R$4,00, R$12,00 por mês. Isso cobre tranquilamente os custos, pode ficar até menos. Em confinamento, nós consideramos R$1,00 por animal dia, R$30,00 por mês. Sistema de pasto é mais barato, então deu um custo médio de R$101,00. Custo médio do pasto, nós consideramos como se estivesse alugando o meu pasto a R$18,00 por bezerro, que é uma média que tem para bezerro, que daria um custo de R$142,00. O preço estimado de venda, se eu fosse vender esses garrotes, com esse peso de R$420,00, na rouba do boi gordo, de R$131,00, que hoje, nós acabei de vender o boi de R$133,00 ontem, e nós acreditamos que a rouba do boi, depois vocês vão ter uma palestra no mercado, daqui para o final do ano já está acabando a carne de boi. Não tem carne no mercado, o mercado é crescente. Então, mesmo considerando a R$131,00 a rouba hoje, eu venderia lá R$1.820,00. Então, me dá uma sobra R$518,00 por darrote, que vai agora vender para a engorda, vai lá para a estação do Neto. Se eu dividir pelo tempo que ele ficou na fazenda, isso me dá 3,9% ao mês de lucro. São poucas atividades. Depois, a gente fala que pecuária não dá dinheiro. Pecuária mal tocada não dá dinheiro. Poço de usulina mal tocada dá dinheiro. Não tem gente que ganha dinheiro com poço. Com farmácia, não tem gente que ganha, tem gente que perde. Com loja, não tem gente que ganha, tem gente que perde. Pecuária e usulina também. A leite não dá dinheiro. Dá, senão ninguém tira da leite. Tem gente que ganha dinheiro com leite, tem dinheiro que não ganha. A cria não dá dinheiro, porque dar dinheiro engorda. A cria, do jeito que você toca, não dá dinheiro. A cria tem que se tocar de outra forma para ela dar dinheiro. A cria tem que se tocar. A cria um cria.